Tecnologia da informação e da comunicação são instrumentos para a construção da cidadania. No programa.org de hoje, vamos conhecer o Comitê para a Democratização da Informática, o CPDI, que desde 2001 atua em Florianópolis. O curso do CPDI foi bem importante para mim, para a minha parte pessoal, para a minha parte profissional. Eu pude aprender um pouco mais sobre programação, sobre programação de jogos, me divertir fazendo. Fiz jogos dentro do curso, mais do que um. E pude aprender como um jogo funciona de verdade, qual é a lógica por trás. Como que um personagem anda, como que o personagem interage com objetos no cenário, como a animação funciona. Foi muito importante o curso para mim, porque eu não sabia nada sobre programação em computadores. Graças ao curso eu consegui aprender coisas novas e também interagir mais com as pessoas. Na minha época de crise, ficava só dentro de casa, não aprendia nada e ficava perdendo tempo. Neste curso, além de aprender a programar o jogo ou o aplicativo, aprendi também como mexer no computador, aprendi um pouco sobre matemática, inglês e física. Ou seja, era um curso multidisciplinar, que me ajudou muito e está sendo essencial para esse tempo em que estamos vivendo a pandemia do Covid-19. Estes são alguns dos 1.600 jovens beneficiados com as ações do comitê. Eles são inseridos no mundo digital e têm oportunidades de muito aprendizado e inserção no mercado de trabalho. E nós começamos conversando com o diretor executivo do CPDI, Heitor Blum Santiago. Seja muito bem-vindo ao Ponto Org, tudo bem? Tudo bem, estamos à disposição. Muito obrigado pela deferência. A gente que agradece a sua participação. Conta para a gente como é que começou a ideia, como é que surgiu o comitê? O comitê surgiu em 2001, aqui em Santa Catarina. Hoje nós atendemos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E o objetivo do comitê é atender pessoas com menos condições socioeconômicas, de forma que elas tenham acesso à tecnologia, tenham condições de fazer o uso dessa tecnologia, que é importante hoje para todas as pessoas. Cada vez mais importante, né, Heitor? Você acredita que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia acelerou esse processo e trouxe ainda mais importância para essa questão de inserção, para essa questão da tecnologia? Sem dúvida, né? Hoje em dia, todos os jovens e qualquer pessoa, de qualquer idade, precisa conhecer o uso das tecnologias. É imprescindível. Veja que nós estamos aqui conversando usando tecnologias, né? Então, essa questão de você estar isolado, essa questão de você não poder estar circulando muito, a tecnologia veio a suprir necessidades imprescindíveis de você para uma série de atividades, né? Então, hoje você tem condições de ir em casa, acessar banco, acessar o supermercado para fazer compras sem precisar se deslocar da sua casa para esses lugares. Então, a tecnologia é imprescindível para todos nós, tá? Supre as nossas necessidades e gera oportunidades, que é o caso do comitê, oportunizar esses jovens. E aí a gente fala também de oportunidade de mercado de trabalho. Queria que você comentasse um pouquinho da importância disso e essa transformação que acontece na vida desses jovens. Sim, de fato, para o mercado de trabalho hoje, a tecnologia é imprescindível. Em qualquer empresa que você procurar emprego, procurar trabalho, você vai ter que usar tecnologia, tá? Não há como fugir disso, né? Então, é muito importante que jovens, e principalmente os jovens que nós atendemos, que são pessoas que não têm tanta facilidade de acessar, de ter acesso a essa tecnologia, e nós conseguimos, então, fazer com que haja uma transformação na vida dessas pessoas. Então, elas passam, então, a entender o papel da tecnologia na sua vida e poder, com isso, usufruir de uma série de oportunidades que hoje o mercado pode oferecer para as pessoas que conhecem esse tipo de equipamentos ou esse tipo de uso da tecnologia. Vocês têm esse processo de identificar talentos e encaminhar para o mercado de trabalho, fazer essa ponte? Sem dúvida. Nós procuramos atender esses jovens de forma que eles acessem o mercado de trabalho de tecnologia, principalmente no caso das regiões aqui da Grande Florianópolis e, diria, do todo o estado de Santa Catarina, porque Santa Catarina tem uma vocação muito grande para a questão da tecnologia. Então, nós procuramos, então, ensinar esses jovens de forma que eles possam acessar esse mercado de trabalho que é promissor. Heitor, como é que esses jovens são selecionados para participar dos cursos? Sim, nós procuramos, então, usar todas as mídias para divulgar os programas e os projetos que nós oferecemos a essas pessoas. Então, nós usamos muito a televisão, as próprias redes sociais, Instagram, Facebook, todas as redes possíveis para que a gente encontre esse público-alvo e eles, então, se inscrevam e toda a inscrição também é feita através do nosso site e, assim, eles podem, então, participar. E, hoje, essa participação desses cursos, em função do momento que nós vivemos, é totalmente online. Então, praticamente todos os projetos que nós estamos oferecendo são online. São várias opções de cursos. Um dos principais projetos do CPDI é o projeto conhecido como Game. A gente vai conhecer um pouquinho como é que funciona. O propósito do projeto é fazer com que o jovem, além de consumir jogos, passe a ser o criador dos jogos. Isto amplia o acesso a novas tecnologias e a oportunidade de trabalho na área de programação. Florianópolis é um polo de tecnologia onde profissionais qualificados são sempre bem-vindos. Isso é muito interessante, né, Heitor? Eles deixam de ser usuários dos jogos para produzirem, para serem os programadores dos jogos. Isso é muito legal. É, eles hoje, eles desenvolvem vários jogos durante um curso de dois meses, tá? Então, eles passam a ser exatamente como você diz, passam a ser os protagonistas disso, né? E não usuários disso. Isso é muito importante. Então, com base nisso, eles têm condições depois de fazer programação de qualquer coisa que as empresas necessitem, certo? Falando de democratização da tecnologia, na sua opinião, o que ainda falta fazer? Na própria pandemia, a gente está vendo, assim, que tem muitos jovens, muitas crianças que ainda não têm acesso à internet, ainda têm dificuldade, na sua opinião, o que ainda falta fazer para que essa tecnologia chegue ao maior número de pessoas? Bom, tem avançado muito, né? Hoje a gente vê que a maioria dos jovens já tem um celular, um smartphone com possibilidade de acesso à internet. Então, isso facilitou muito hoje o trabalho de democratização, tá? Então, diferente de um tempo em que nós começamos, em 2001, em que as pessoas realmente desconheciam muito o fato de que pudéssemos usar uma tecnologia para isso que nós estamos fazendo hoje, né? E, mas ainda encontramos muitas pessoas que desconhecem, né? Então, por exemplo, esse curso de games que nós oferecemos, nós temos, então, um público que necessariamente não tem equipamento adequado para acompanhar o curso. O que nós fazemos? Nós, então, colocamos um equipamento, um notebook à disposição dessa pessoa, que ele leva para casa, sob o ponto de vista de empréstimo, né? Para poder acompanhar o curso e poder, então, ter a ferramenta adequada para tal. Muito obrigada, Heitor Blum Santiago, diretor executivo do Comitê para a Democratização da Informática. Muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade, Maria. Muito obrigado. E agora a gente vai conversar com a coordenadora pedagógica do CPDI, Cleusa Kroest, já está aqui conectada com a gente. Bem-vinda ao Ponto Org. Tudo bem, Cleusa? Tudo bom. Gostaria de agradecer, né, primeiramente, né, por essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho. Então, muito obrigada. A gente que agradece a sua participação. Quando a gente fala da questão pedagógica, como é que é pensado, como é que é feita essa grade, como é que é pensado, como é que são pensados os cursos que vão ser oferecidos? Então, o CPDI, ele tem uma metodologia própria, né? Então, nós trabalhamos através de temática. Para nós, a informática, as ferramentas, só são meio. O que o aluno vai aprender e usar isso para a vida dele é o que interessa para o CPDI. Então, essas temáticas, elas envolvem várias coisas. Então, mercado de trabalho, sustentabilidade e, principalmente, a cidadania, né? O CPDI busca e trabalha justamente a cidadania. Essa questão da cidadania, vocês devem ter vários exemplos, né, pela tua vivência, de transformações que acontecem, né? Tem algum mais emblemático que você pode compartilhar com a gente, assim, de algum aluno que chega de um jeito, sai de outro? Porque acho que um dos objetivos é justamente isso, transformar vidas, né? Isso, esse é o nosso lema, né? Transformar vidas através da tecnologia. Então, assim, histórias são muitas. E ver a maneira que esse aluno chega nos cursos e a maneira com que ele sai desses cursos, isso nos deixa muito felizes e gratificados, né? Por esse trabalho que a gente desenvolve. Então, ver que eles se apropriam da tecnologia para transformar a vida deles e transformar, principalmente, a realidade em que eles estão inseridos. Cleusa, como é que a questão de identificação de talentos? Deve ter muitos talentos. Eu conversava com o Heitor anteriormente, ele falou dessa questão, né? De identificar talentos, de encaminhar para o mercado de trabalho. Como é que é feito esse processo? Isso, então, dentro dos nossos cursos, o professor, ele vai fazer essa avaliação. Então, ali a gente observa vários talentos, né? Tem aquele aluno que é um comunicador, um mais comunicativo, né? Tem aquele que gosta de apresentar, de colocar o designer dentro dos jogos e dos aplicativos. Enfim, então, são vários talentos que a gente vai percebendo durante a caminhada desses cursos, né? E esse encaminhamento para o mercado de trabalho é fundamental também, porque gera oportunidade, né? Isso, a gente sempre busca, né? Procura incentivá-los, né? Porque Florianópolis aqui é um polo de tecnologia. Então, as empresas, elas estão sempre em busca de profissionais qualificados. Então, a gente sempre está incentivando eles para que eles desenvolvam, né? Se desenvolvam durante esse curso e que mostrem a capacidade deles e que a gente também possa encaminhá-los para esse mercado de trabalho. Mais meninos, mais meninas ou está equilibrado, assim, na sua avaliação? Infelizmente, ainda mais meninos. Eu acho que, para uma cultura mesmo, né? Nossa, as meninas ainda não despertaram para essa área de tecnologia. Está começando. Eu estou vendo que, de dois anos para cá, já o número de meninas começou a aumentar. E a gente sempre procura trabalhar mesmo e chamá-las e instigá-las, né? Mostrar que é possível, sim, mulher, sim, estar nessa área de tecnologia. Nós estamos falando bastante dos jovens, mas o CPDI também oferece cursos para pessoas com mais de 60 anos. Fala um pouquinho para a gente. Isso. Nós temos o curso 60 a mais, né? Ele, no momento, ele até está parado por esse motivo mesmo, né? Desse distanciamento, como os idosos, eles ainda não têm aquela habilidade com as tecnologias, então, acaba que, para fazer remotamente com eles, se torna um pouco mais difícil. Mas, pretendemos, sim, tão logo possa ser possível, né? Retomar esses projetos com os idosos. E, com certeza, eles aprendem muito. E nós também temos muito a aprender com eles, né? Sem dúvida. É uma troca boa, né? Muito boa. Quero agradecer, Cleusa Kroisch, sua participação aqui no Ponto Org. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você pela audiência. o Ponto Org vai ficando por aqui, mas a gente retorna na próxima segunda-feira. Até lá.